Certamente você deve estar se perguntando que cidade é essa, que lago é esse, curioso e observando todos os detalhes. Essas árvores, essa paisagem, essa vegetação, essas rochas, onde essa trilha nos levará? Calma, você está assistindo a um videoclipe do mais recente Geoparque do Brasil, reconhecido pela Unesco, que abrange seis municípios do estado do Rio Grande do Norte. E são eles, Cerro Corá, Lagoa Nova, Currais Novos, Acari, Carnaúba dos Dantas e Pareilhas. Ficou curioso? Então fica comigo que já te conto. Seja bem-vindo ao canal Tracer Trail Parnamirim, canal de mototurismo, eventos e viagens. Neste vídeo você irá conhecer parte do Geoparque Ceridó. E para você que não me conhece, eu sou o Zelé, produtor de conteúdo aqui do canal. E se você é novo por aqui, inscreva-se agora mesmo para não esquecer. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. E sem mais delongas, vamos ao vídeo do Geoparque Ceridó. E foi participado em 1953, conhecimento do mundo. Cidade bacana, bastante segura. Esse negócio aí não tem gente desocupada. Cinco fábricas de texto. Misturando aí com a aérea. A Prefeitura começa também gastando foco e a falta de fruta e cultura na cidade de Santana não mudou também. Então isso faz com o tempo que eu vou voltar. Um pouquinho de turismo. Não tem nada, né? A gastidade não. Ela está procurando qualquer coisa. A gente está procurando assim. Não vou faltar. Se diz, o shampoo não faz efeito não, né? Não, não. A corraxinha é ressecada. É lá, mano. Isso. O sonho de um geoparque no Ceridó começou no início da década de 2010, quando Marcos Nascimento e Rogério Ferreira apresentaram um diagnóstico de campo com uma proposta inicial para a delimitação de um geoparque na área. Inúmeros processos naturais ao longo dos últimos 2 bilhões de anos, especialmente nos últimos 640 milhões de anos, foram responsáveis por modelar as paisagens da região marcada por serras, picos e depressões, além da exposição rochosas de rochas ígneas, metamórficas e sedimentares. Na região também existem importâncias de rochas ígneas. registro de povos antigos, que deixaram sua presença marcada nas rochas do Ceridó por meio de pinturas e gravuras, evidenciando que a relação dos povos locais com a natureza remonta a milhares de anos passados. aqui é a casa do pai do velho da meleira, para vocês, não sei se vocês conhecem essa aranha de tubo, essa daqui, ela faz um tubo de 25, 30 centímetros de profundidade, daí ela impermeabiliza a prova de água, fogo, chuva, o que for, daí quando ela sai, ela só fecha o tubo, aqui em cima, e é muito linda essa área. Cadê? A passagem é secreta, e nós tínhamos duas vagas aqui em volta, nós vim para cá, a mulher me deixava, você já usava, depois de descansava, um e meia, duas horas, e ia trabalhar, ela voltava para casa, para cuidar das crianças. O território do Geoparque Seridó situa-se no semiárido nordestino, região centro-sul do estado do Rio Grande do Norte, envolvendo totalmente os territórios dos municípios de Acari, Carnaúva dos Dantas, Serro Corá, Urras Novos, Lagoa Nova e Parelhas. Estes municípios fazem parte da micro-região central potiguar e englobam partes das micro-regiões Serra de Santana e Ceridó Oriental. A vegetação da área é caracterizada pelo domínio da Caatinga, em razão de um clima extremamente rigoroso e baixos índices, fluviométricos e distribuição irregular. qual altura? A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, reconheceu, na manhã de 13 de abril de 2022, o Geoparque Ceridó como um território de relevância geológica internacional. A partir desta data, esse território rico nos aspectos geológicos, biológicos, culturais e históricos do povo ceridóense passam a fazer parte oficialmente do Programa Internacional de Geossciências e Geoparques da Unesco. Como é que chama esse local aqui, Genilson? Esse local aqui? Olha que dá. Estas. O resultado positivo coloca o Geoparque Ceridó na seleta lista dos geoparques mundiais da Unesco, que passa a contar com 177 geoparques em 46 países de todo o mundo, além de incluí-lo também na rede de geoparques mundiais. O Geossítio Serra Preta tem beleza singular, onde podemos destacar as distintas formações rochosas existentes na região. A exemplo da Casa de Pedra de Gameleira, Casa de Pedra dos Ventos, Pedra do Zorro e Tanque das Bestas. Bom, e com a ameaça iminente de um temporal, decidimos suspender o passeio no Geossítio Serra Preta. A entrada deste geossítio está localizada a cerca de 15 quilômetros a sudoeste da cidade de Cerro Corá, e por exemplo, a entrada deste geossítio está localizada a cerca de 15 quilômetros a sudoeste da cidade de Cerro Corá, com estradas não pavimentadas. O caminho tem partes sinalizadas que direcionam para o geossítio, e que levam a uma trilha turística, com aproximadamente 2 quilômetros de extensão, que dá acesso ao leito do Riacho da Pedreira, onde são encontradas rochas vulcânicas. Em alguns pontos ao longo da trilha existem mirantes para observação da paisagem na borda da Serra de Santana. Estes basaltos possuem idade de 27 milhões de anos, pouco mais velho do que os basaltos do Pico do Cabugi, que tem 25 milhões de anos. Rocha vulcânica aí, olha! Pesado! Geoparque Ceridó, vale vulcânico, e aqui é um leito de um rio. O derrame basáltico do local está relacionado ao vulcanismo Macau, datado em 25 milhões de anos, cuja maior expressão em superfície é o Pico do Cabugi. O Pico do Cabugi, neque vulcânico remanescente, considerado um dos símbolos do estado do Rio Grande do Norte, que está localizado a cerca de 42 quilômetros em linha reta, do geosítico, fora dos limites do Geoparque Ceridó. Parece um quebra-cabeça! Que massa! Isso aqui é larva! Mas é legal! Acaba de ser a milha! Nascente do Rio Potengi, Serra de Santana aqui, Geoparque Ceridó, Rio Grande do Norte. Localizado na encosta da Serra de Santana, o geocítio pode ser considerado um dos principais atrativos da cidade de Cerro Corá, e identifica, por meio de pórtico da entrada do município, a existência da nascente. Aqui é um dos olheiros que vai formar o rio Potengi, percorrendo 176 quilômetros, até desembocar no oceano Atlântico. Na área do geocítio, são identificadas cinco nascentes, uma principal e quatro secundárias, acessada por meio de pequenas trilhas. Estamos aí no leito da fonte principal que vai formar o rio Potengi, é a nascente principal do rio Potengi. Corre não! A cidade de Rio Porta, que nasceu em Serra Corá, e passa em São Tomé, Barcelona, São Paulo do Pós-Legis, São Pedro, Elmo Marim, São Flávio Amarante, Natal, São Paulo Público, Matos Nova, São Paulo e Vila Porta. E essa placa, e essa placa, foi o Instituto Resvargo, a primeira placa que foi colocada aí em 2001, daí ela foi renovada há pouco tempo. A região próxima à nascente é compreendida por uma microbacia hidrográfica e está suscetível à proteção legal enquanto área de proteção permanente. Descoberto pelos colonizadores, seu nome ficou conhecido como Rio Grande, pelo seu vasto leito e extensão. Após alguns anos, passou a ser chamado por Rio Potengi, que na lenda dos índios Tupi, que aqui viviam, significa Rio dos Camarões. Bom, você conheceu alguns dos geossítios dentre os 21 existentes no Geoparque Ceridó. E conheça um pouco mais do Geoparque Ceridó clicando no card aqui em cima ou no link fixado na descrição deste vídeo. E se você gostou, marque o seu comentário, teremos o maior prazer em respondê-lo. E não esqueça, compartilhe e nos vemos aí nos próximos vídeos. Bora rodar, porque o pneu já esfriou! Racer Trail! Tchau, tchau!